Estamos aqui filmando o centro de novo Não sei se estava aberto, Natal Me ajuda, Natal Cadê o olho? Beleza Aqui, vamos contornar aqui Estamos aqui perto da rodoviária Sint flor de nobs Sint flor de nobs, ja Sint flor de nobs Sint flor de nobs Pode falar muito aqui, a gente tem que concentrar no trânsito, tá? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 anopça na Catarina. Beleza. Estamos no Estreito, Estreito, Florianópolis Coronel Teodoro, aqui, Marechal Teodoro Coronel Pedro Deodoro De Moro, De Moro Pedro De Moro Coronel Teodoro Coronel Teodoro Do lado direito, aqui, começa o negócio da Marinha, aqui em Florianópolis Quartel da Marinha, aqui Isso é um antigo É uma escola de aprendiz marinheiro Marinheiro Inscreva-se 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 Aqui termina Florianópolis Aqui começa São José Município de São José, Santa Catarina Aqui já é São José Outro município Tu viu como as coisas se interligam um com o outro Vai ficar uma coisa só Por isso que eles chamam de metrópole Os municípios se interligam um com o outro Palhoça, São José Todo mundo junto Beleza então Olha, eu agradeço pela gentileza Eu vou desligar porque está ficando muito escuro Obrigado